A Comissão de Saúde da Assembleia aprovou requerimentos em reunião realizada nesta quarta-feira. Um deles, proposto pelo presidente da Comissão, deputado Nildi Sareta, propõe a realização de seminário por meio de uma parceria entre a Escola do Legislativo e a Secretaria de Estado da Saúde. O evento vai capacitar profissionais na área de atenção à saúde das pessoas com ostomias. O seminário será realizado em seis etapas em algumas cidades do Estado. Nós vamos participar efetivamente e acho que é importante dar um apoio e suporte, lembrando também que em função da pandemia, nos últimos dois anos, esses seminários não foram realizados. Na reunião, a Comissão também aprovou o projeto de lei que cria o Dia Estadual de Conscientização sobre o raquitismo hipofosfatêmico. A iniciativa visa promover conhecimento sobre a doença que afeta os ossos. A data deve ser lembrada em 23 de junho. Outro tema debatido pelo colegiado foi o avanço da dengue em Santa Catarina. De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, 45 municípios apresentam alto risco de transmissão da dengue. Florianópolis decretou situação de emergência. A Comissão de Saúde também está preocupada com o avanço da doença. O presidente já anunciou que o assunto voltará a ser debatido em outras reuniões. Infelizmente, a dengue, que não é de hoje, mas nesse ano, ela infelizmente está fora do controle. Creio que as ações governamentais precisam ser mais incisivas para que a gente possa realmente combater de forma eficaz isso que hoje é um grande problema da saúde pública catarinense.